Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. E a informação que eu trago é para o torcedor corintiano, isso porque Dentinho revela que acerto pelo retorno ao Corinthians está próximo de acontecer. Revelado no Corinthians, Dentinho deve ser o primeiro reforço do clube para a próxima temporada. Ainda no Shakhtar Donetsk, que o comprou do timão em 2011, o atacante constantemente declara o seu carinho ao alvinegro e como consequência tem o seu nome relacionado a uma volta. Segundo o jogador, o retorno pode ser concretizado em breve. Abre aspas, logo logo quem sabe, está próximo eu acho. Fecha aspas, disse Dentinho em entrevista concedida recentemente ao canal Esporte Interativo. Após a declaração do atacante, dirigentes do Corinthians foram perguntados sobre o possível retorno e o que se ouviu é que o timão está de portas abertas para a volta do jogador e que seria um bom reforço para 2018. Há seis anos no futebol europeu, Dentinho vê seu ciclo na Europa se encerrando, em breve. E o retorno ao timão tem ligação com o carinho que ele sente pelo clube. O atacante ainda aproveitou a entrevista para valorizar a sua história no Corinthians e garantiu que sempre que pode, vem acompanhando a luta do alvinegro pelo título do campeonato brasileiro. Conforme apurado, as negociações para o retorno de Dentinho começaram no final do ano passado e foram retomadas na última janela de julho. No entanto, às duas ocasiões, o Shakhtar vetou o empréstimo. Agora o Corinthians espera que o atacante, enfim, consiga a liberação por empréstimo com os ucranianos para disputar a Copa Libertadores de 2018, já que não tem dinheiro em caixa para a compra definitiva. O contrato de Dentinho com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia vai até 2021 e o fato de atualmente ele ser reserva pode ajudar a convencê-los a um empréstimo. Nos 12 jogos que disputou na temporada, o atacante foi titular em 4 e começou no banco em outras 8 partidas, incluindo a derrota para o Manchester City na última terça-feira pela Liga dos Campeões, o qual o atleta jogou apenas 12 minutos finais da partida. Fato é que as especulações já começaram e se Dentinho realmente voltar para o Corinthians será um grande reforço para a temporada 2018. O Corinthians que já vem bem encaixado e provavelmente deve faturar o Campeonato Brasileiro, já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem, só uma catástrofe para ele perder essa vaga e o Dentinho seria um grande reforço. Eu vou ficar acompanhando essa informação, já peço o seu like aí para você se inscrever no canal, tendo mais informações sobre o retorno do Dentinho para o Corinthians eu trago aqui no canal. Valeu, um forte abraço, deixa o like e até a próxima, tamo junto, é nóis!